Fala galera, Monstrão aqui iniciando mais um vídeo de Warzone pra vocês e hoje galerinha um vídeo especial de toda sexta-feira que é o vídeozinho do Monstrão jogando no controle, pra quem não sabe o Monstrão é parceiro da Visual Controles caso você queira dar uma olhada visualcontroles.com.br pra você adquirir um controle desse maravilhoso com o pedal digital aqui atrás que é um pedal que você pode botar pra ele fazer inúmeras funções diferentes lembrando, ele não é um controle que tem controle turbo ou qualquer outra coisa que facilite o seu jogo no sentido de, por exemplo, Chronos Max, essas coisas, porque isso é cheating e eu não estaria aqui divulgando pra vocês alguma coisa que fosse cheating isso daqui é totalmente legal dentro do jogo, você ter pedals, seja analógicos ou digitais no caso esse aqui, são digitais aqui no controle, beleza? lembrando que você pode adquirir não só o controle, mas também só a pecinha, ó a pecinha, isso aqui é removível, tá? Essa parte aqui do controle e ela te facilita muito pelo fato de você não precisar tirar o polegar do analógico pra pular, apertar o X e tudo mais, porque aí você pode botar pra pular nos pedros digitais por exemplo, do jeito que eu uso, beleza? e galerinha, sem mais delongas, vamos que vamos, jogando no controle vocês podem ver aqui que a classe que eu tô usando nesse vídeo é essa daqui que tá aqui nos favoritos é a classe padrão que eu gosto de utilizar, né? vocês sabem que quando eu vou tryhardar eu jogo com ela que é a RAM 7zinha, supressão monolítico, Ranger FSS, empolgador de comando 50 balas na RAM 7 e híbrida integral nenhum tipo de retícula, camuflagem de ouro, pingente do dog e a MAC-10 que eu comecei a usar com a força-tarefa diferente dos outros vídeos que eu tava usando no estriado então, supressão de ação, força-tarefa, empolgador de agente peixe de 53 munições e coronha de combatente, beleza? então se você aí curte o início dos vídeos pelo amor de Deus, deixa o like aí no vídeo deixa nos comentários também e se inscreve no canal pra gente bater os 150k de inscritos aí bora pro vídeo! não, eu troquei, eu trocou o DAS PYTHEN ele caiu na minha conta dele matei com 3 cara, derrubei 2 derrubei 3 eu ainda tenho que ver o seguinte então eu vou jogar de mouse teclado aí fica de igual pra igual beleza desculpa essa senhora bora outro de bazucão hein ninguém faz isso comigo mais uau que isso? falou mermão falou mermão que isso? matou o setacinho aí dentro do galpão dentro do galpão trato ainda uuuu tô olhando pro chão o cara me deu não consigo tocar RPG em mim hehehe que caramba derrubei um lado tá avançando contigo o outro lá no balcão ainda o outro já vi ele tá aqui ó eu vou avançando ele sim eu dei um tiro nele é isso entendeu? ele tava de 12? não, ele tava de pistola é louco é louco fica ali embaixo uma coisa que eu não faço no mouse teclado e faço no controle é apertar o triângulo e botar aquela opção de colocar todas as placas mano tá louco isso não da isso aí estraga você quem estraga o controle mano todo fica segurando o botão mano tá louco ó vou fazer a caixa aqui em baixo vamos fazer vou pegar aqui a m4 você chegou a jogar com a nova arminha lá que tão falando ou não? eu achei ela no chão acho que foi no campeonato cara acho que eu não sei mas assim você vê que agora ela tá disponível né tem que se bloquear no cold war tem que se bloquear no cold war lá não, dá pra desbloquear aqui mas é morro ali mano ah não aqui é foda eu vou desbloquear isso hoje nem fudendo desbloquei isso pra amanhã vou deixar o Dini aqui ó pra você fazer um vant pega aí ai 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 ui outra na vida outra na vida outra na vida outra na vida caralho vagabundo vou usar o vant agora lá ta cedo vant entrando na O vou jogar de fara mano vamo ver jogar de fara é um vou jogar de fara e e ran7 e não nerfaram nada hoje né mano a galil não não nem digo da galil a galil é um dos meus problemas mano é a galil é um dos meus problemas mano é a galil é um dos meus problemas mas comprou plate então eu vou embora eu pego aqui pelo menos ganhei um plate é que a hora que eu joguei você não tinha dinheiro pra comprar plate ai eu falei ah então vou jogar aqui pra ele tem um cara aqui no barracão beleza hein são dois que se pã instalei não é só um é só um vai atrás desse eu tô sem plate eu tô sem plate eu tô sem plate é só ele mesmo vadia vadia é a sua mãe educada entendeu vazo do carai mano é foda o cara jogar com uma achar uma ele achou uma bazookona no chão é foda pior é que eu é a bazooka que o cara usou em mim mano é acho que é preciso mano deixa eu dar uma olhada aqui mano já tem a grana pra te rilar já já se movendo Fala Felipe MC Min obrigado pelo 100 bits tolente amo gordinho fofo lindo gulharzinho melhor streamer inspiração do do COD valeu mano ahn Gustavo Mendes obrigado pelo 637 de donate cara obrigado mano salve mostrar um BR em Portugal manda salve pro BR de Portugal e para as portugas quanto que vai ter camp agora a gente não sabe ainda mano mas brigadão peraí fodeu tem gente aqui mano comigo eu acho ai tomei uma rajada ontem caralho caralho são dois são dois caralho 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 ahn não vei caralho caralho É dois do time aí, certeza, é dois Bota a placa, você tem uma placa aí Calma aí que eu vou fightar esse cara aí Esse cara que me matou tem mais um Não, o outro eu acabei de matar Eles me jogaram quatro stun e morreram Na real três né, porque faltou uma desse cara Mas toda vez que alguém me mata eu vejo aqui o Kahn E a mira do cara, ele tá mirando no que eu tô Mas não tá me vendo ainda Na minha opinião, o cara que te matou no Gulag na partida passada É aquele lá é shit Na minha opinião mano, porque ele Ai Calma, tem o cara comigo Nossa, ele me deu dois, esse daí morreu Ele healou o game viu Sim O amigo dele tá voando Ele me jogou duas, esse daí morreu Ó o amigão dele lá Mano, o cara pegou meu loot, você acredita mano? Filho da puta velho Eu não sei quem é filho da puta Esse cara é eu que me deu duas stunzadas aqui Vagabundo mano Esse cara tá perto de você hein Tô fudido Boa Aqui tem refrag Qual o loot é de tu madre Vagabundo Tem refrag Cara, e o meu loot mano, quem que pegou velho? Vê se é esse aqui o seu loot, não é esse Não é mano, onde enfiaram meu loot velho? Caralho, pegaram meu loot e me mandaram embora mano, não sei onde tá ele velho Vê se o seu loot tá ali na casa da loja ali velho, bem debaixo da escada Pode ser o cara que você matou mano, o outro É Pode ser mesmo É, ele tá aqui mesmo, vagabundinho Pô, o que eu tomei de stunz essa parte daqui já foi o que eu tomei na vida fi Pior que teve, foi ontem também eu tomei muito stun velho, meu deus Toda fight era duas stunz na cara mano Ah já tem ermita pra cancelar a stun velho Meu Deus Pode pegar a caçada aqui Rapidinho Rapidinho Vocês vê né monstro, pina pra caralho no controle, não tem como não mano Muitos anos sem ter um jogador Por que ele tá na torre? Cara ele não tá aqui, tá aqui mesmo Ai desce caralho uau São dois, são dois, são dois Meu Deus o personagem é muito gordo mano Não passava na porra Péssima escolha, vou botar a fara, não dá pra jogar de fara não Você acha que as armas de rajada vão entrar no meta? Cara, as armas de rajada saiu do meta agora, como é que vai entrar de novo? É que a nova arminha lá é uma arma de rajada, aquela que tu tá bloqueando Ai não sabe dizer se ela ainda é boa ou não Não dá pra saber né Não dá pra saber não mano Eu vou botar a um do que temسبa Eu vou botar a bana Cê tá aí ou stonerzão? Não não é um build? Não Não dá pra saber, não dá pra saber Tem que jogar no core do mundo Tomar um build aqui, tá bom? Cuidado Tá de boa Eles estão na região da loja Porém, aí pra ver Ele tá lá no muro. Os dois ali, ó. Os dois é a minha marcação, os dois. Eu tô fazendo o bait aqui no centro. Tá avançando, avança aí. Tô avançando. Descionei um. O outro me rasgou. Um tá dentro do esquipinho, dentro do esquipinho. Em mim, puxou. Marquei pra você. No Red Glitch. Tá debaixo do Red Glitch. Tá no Red Glitch ali. Deitado. Levantou a cabeça. Boa. Aulas. Nenhum dinheiro tomar no cu. Vou dar uma luteada braba aqui, mano. Eles já lutearam aqui tudo. Não é possível. Dá uma olhada aqui. É, tá tudo aberto, mano. Aí não vai rolar. É, atenda. É, atenda. É, atenda de merda, né, velho. Eu já sabia. Vou botar a caixa ali. E ele na direita, também. Pô, esse M16 é mais gostosinho, mano. Ficou ali. É, né, velho. Pra início de game, nossa. Pra início de game, ela é boa. Show, carai. Ó, a parada que é da hora é rilar no controle. Isso é gostosinho, velho. Rapidão. É, rapidão. Mas sabia que pra você salvar a primeira pessoa do seu time no mouse e teclado é só você abrir a loja e apertar duas vezes o espaço? Eu sabia. Eu sei disso. Só que o foda é pra rilar os outros, né? Ah, não. É pra rilar os outros. E também tem um problema que... Sempre que eu faço a jogada assim, eu já tô acostumado. Mas, mesmo assim, ainda tem o caralho de mexer o mouse ainda. No costume. É, pegar uma coisa errada, né? É, porque se passa ali, se aperta o espaço duas vezes, você compra o negócio. É isso. É isso, mano. Comprar um negócio da David, deixa eu pegar o coletão aqui. Ah, esse caminhão vai vir na gente, porque soltaram a gente lá na loja. Ah, de boas. Deixa ele vir. Droppou um, viu? Desazão. Derrubei um. Derrubei o outro. Já tá na merda, já tá na merda. Ah, os dois self. Esse aqui, esse aqui, eu vou chamar o meu amiguinho aqui, peraí. Vem cá. Ele healou, viu? Voltou. Ele tá aqui na frente do caminhão. Ele tá na frente do caminhão. Tá mesmo? Pode. Eu acho que eu peguei só uma máscara. Pega aqui, ó. Deixa eu pegar lá. Que isso? Entra no caminhão e sai dele. Entra no caminhão e sai. Sai, sai o caminhão. Oh. Ah, isso é bugão. Bugadão, velho. É esse o bug que as galera faz pra entrar nos negócios, sabia, né? É. Pra entrar em garagem. Pra entrar em essas putaria aí. Não que eu esteja ensinando, mas é merda do jogo. Bugado da porra. Ah, deixa eu pegar a caçada que tá ali. Tá fechando lá pra... É. Mas dá bom. Mas dá pra lá, com certeza. Só que não. Opa. Mas dá pra guetar esse Lucho aí. Vamos lá. Vamos lá. Você lembra daquele desenho que era o Mucha Lucha? Lembra? Não, não lembro. Acho que era só dessa época. Era um desenho... Ah, então... Nossa, mano. Tô ficando velho. Caralho, velho. Tô ficando velho. Mucha Lucha! Onde estão esses meninos? Ah, eles tão lá na Delega, mano. Tão lá, mano. Meu Deus, hein. O recoil tá em dia. A gente tenta, né, mano? Pior que o recoil da Han-7 é muito dojento, mano. Meu Deus. Mas dá pra controlar. São dois times daqui, eu acho. Show de bola. É, são dois times. Toma cuidado. Tem um time aqui, ó. Ah, então é por isso que eles tão esperando. Em cima do... Em cima do balcão. Eles vão ter que sair aqui, os meninos. Eles tão na merda, mano. Em cima do balcão, acho que a gente tô. Em cima e embaixo, o prédio. Se tiver passou a full direita, não, se tiver passou a full direita, aqui não veio mais ninguém. Se tiver passou a full direita. Cara, lá na direita não passou ninguém. Ah, então era só um mesmo de self. Ah, você finalizou ele, né? Sim, sim, eu finalizei. Ah, então tá de boa. Vou pegar a caçada aqui na frente. Bora. Mata ele! Uma pergunta ao Slash, você consegue jogar qualquer arma no controle? Mano, você já me viu jogando de RAM 7? Não, nunca vi. É como se eu tivesse pegado o controle pela primeira vez na vida. E olha que eu tenho 10 anos de controle, Stalin. Tenho 10 anos de controle e não sei jogar de RAM 7, velho. Não sei mesmo, velho. Tô ligado, a Galil é mais fácil porque ela só vai pra cima, né? É, então. Galil é pra mim, fica mais fácil por causa disso. Realmente, realmente mais sentido. Ó, tem na esquerda aqui, lá na hospital. Tem vários controlão que conseguem jogar bem de RAM 7, mas não é o meu caso. JPG é joada, né? Eu acho. Tem save, velho. O JPG é nano, eles controlam muito bem a RAM 7. Deixei um dinheirinho aqui na loja pra fazer um VANT. Eita, nós tomei lá dentro do cara. É, é, é. Dois helicópteros pra mim. Ó, eu tô fazendo... Ó, eu tô fazendo um Raycon ali, cara. Dá pra... É? Só pera aí. VANT entrando na O. Tomei. Rapaz, eu vou metralhar esse helicóptero aí. O cara largou o helicóptero, tá com outro, viu? Subindo o tiro. Tira o colete dos helicópteros da direita. Você não tem um ataque aérea aí, não? Não tenho. Mas dá pra me brincar lá, explodir esses helicópteros ali com as granadas que a gente tem. Nossa, isso foi... Louco. Tô subindo, marca aí pra mim. Pode vir, pode vir. Eu vou abrir a janela ali, a porta, a gente joga duas... Duas granadas. Fragmentação lançada. Granada lutada. Tunei um. Fiquei um, outro é de novo, outro é de novo, curado. Atratuja. Caralho, aí tem refregui, hein? Vai te tomar no cu, hein? Donceiro. É o cara que você matou no helicóptero aquela hora? Lá em Boneyard, lá. É verdade, ele é meu. Acho que ele é meu. Ficou bravinho ainda. Acho que ficou. Vou jogar... Não. Tem os caras que a gente tá caçando lá, né? Deixa eu ver, ele tá em cima do prédio. Tô aqui, ó. Dá mil reais pra mim. Opa, tem alguém mirando em nós aí de longe. Acho que daqui é da direita, eu vi um negócio. Ficando doido. Ah, não. É longe daquela desgraça ali, mano. É um negócio piscando. O cara tá no primeiro andar. Esse cara aqui tá no primeiro andar. Esse cara tá no primeiro andar. Esse cara tá no meio da rua, mano. A gente perdeu alto. Sim, atrás do skip ali. Entrou aí dentro. Esse é o mesmo cara que nos matou lá na gaçada, lute o B2, 2V. É, lute o V2, é. Tem vant aí? Não, vamos para lá de lá. Vou lá. Dois caminhões passaram ali atrás do prédio do helicóptero ali. Opa! Tomei, 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 Vera. Vou jogar o ataque aéreo lá, foda-se. Vou jogar o ataque aéreo lá. Pulou, ele pulou, ele pulou, ele pulou. Tá de golpe. Os dois estão de golpe. Tem vindo. Boa! Outro aqui, ó! Uma aqui, outra, 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 outra. Na vida! Na vida! Vou jogar ciclo aí, vai ter que pular! Tem que pular, vai ter que pular! Na vida! Derrubada! Ele tá aqui em cima do necao aqui, viu? Ele tá aqui em cima do porredor. Ah, não, ele tá no porredor. Sim, ele tá no porredor. Nossa, escutei o corpo aqui na loja, de tão longe que foi, mano, tá louco, mano. Cuidado aí que vai ter cara vindo pra essa loja aí, eu vou subir um prédio pra pegar, hein. Gente, na ambulância, eu vou subir aí também, velho. É uma boa. Que negócio vai ficar feio, já já. Caramba, a gente matou os cara bem na hora que o colega fechou. Ai, te cortado. Troquei, troquei o cara. Relaxa que eu vou te relar aí. Nossa, é que deu o ataque a aérea aí. Não, não foi em mim. Pelo menos não foi em mim. Tem placa? Tô zerado. Aí desse prédio aqui, ó. Do apartamento da nossa frente. Que? Já vi ali? Ai, tô meio escotado. Tem placa aí agora? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Vamo... Vamo... Vamo pra loja lá comprar... Vamo. Vamo. Vamo rushar na gente, velho. Vamo. Eles tão fora da safe. Ó, os eu, Vanti. Ó lá eles lá, ó. Vamo pegar eles. Vamo pegar eles. Vamo pegar eles, velho. Vamo pegar eles, velho. Vamo pegar eles, velho. Pô, podia ter ficado lá em cima, né? Eu, velho. Eu vou... Eu vou descer, mano. Pularam. Pularam. Achei eles. Tô aqui do meu lado. Já tô mirando neles. Tomaram de cima do banco. Matei. Em cima do banco. Ó, escolinha. Escolinha. Vai ter que pular. Em cima do banco ali. É. Pulou, pulou, pulou. Na vida, um. Morto. Outro lá em cima ainda. Já vi, já vi. Na vida, na vida. Se ele pular, ele morre. Se ele pular, ele morre. Eu vou pegar a plate nos caras aqui, tá bom? Pode pegar, pode pegar. Tá pro louco. Boa, Stone. Ah, aí, usar as plates? Tudo tem plate aí, velho? É na frente? Tenho três comigo. Vem pegar aqui, ó. Duas que eu dropei pra você. E... Passar na slash aqui, ó. Deixa eu comprar mais um pouquinho. É. Não tem problema. É, compra... Três pacotas aí, hein? É. O bagulho tá louco. O que tá atrás? Atrás de você! Não me salva, não me salva. Esqueceu, esqueceu. Esquece. Pera aí. Não cobra nada. Caixa e placa aqui, viu? Tá. Joguei a caixa e placa em você. Vou pegar um vent na loja. Show. Já volto. Vai lá, vai lá. Tá de self, né? Não, tá de self. Compra outra... Compra outra massa. Dá não? Não dá não. Não, tô com full placa, tô com full placa. É... Máscara. Ah, máscara. Tá. Tá. Nossa, tá tomando a nossa. O problema agora é esse bombeiro aí, velho. Passar pro esquerda. Vamos pro... Full esquerda ou full direita isso aqui aí? Porque esquerda é ruim, né, velho? Também. Tipo, esquerda se o bombeiro não grifar a gente, a gente consegue dominar o bombeiro. Vambora. Tipo, por aqui, ó. É, dá pra ir. Tô meio do prédio lá do lado. Hum, tá aí gente, pra direita. Já vi. Já vi. Já vi. Se ele botar a cara eu rasgo. Já pulou, pulou. Tiramos os coletes branco dele. Eu bem um. Carro tá vindo, carro tá vindo, mano. O caminhão vem de mim aqui, loucão. Aqui, ó. Sabe aqui, ó. Desceu do caminhão ali. Tem cara na torre, viu? Tem cara aqui embaixo. Tem cara aqui embaixo. Tem cara na torre, ó. Não, negativo, não tem. Não tem, não tem, não tem. Não deu dano, não deu dano. Só domina aqui então. Pegou a gente aqui dentro, viu? Gente tá stunado. Pegou. Vou te matar. Tomou do... Você tomou do esqueminha ali, viu? Eu to... É, relaxa que eu tô safe, eu tô safe. Corri lá. Onde eu? Tá, relaxa. Tem cara aqui embaixo da gente. Tá de placa? Tô, tô passando a placa aqui. Pega aqui, ó. Tunei aqui embaixo de novo. Tunei também. Tô aqui por dentro, vai por fora. 기 por aí. Tá, abre, aí... Coinha com a support crida. Iniesta viva. Boa, acabou. Finalizu. Vai rushar aqui, vai rushar aqui. Vai rushar aqui. Pera, 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 rapidinho, pessoal Mano, se você está curtindo o vídeo, pelo amor de Deus Deixa o likezão Deixa a sua inscrição no canal Porque tem muita gente que assiste o vídeo E não se inscreve no canal Para você não perder nenhum vídeo Deixe um comentário aí Sobre alguma coisa que você gostaria de ver Alguma sugestão e tudo mais Alguma crítica construtiva E, melhor de tudo, compartilhe com um amigo seu Aí na sua rede social e tudo mais Fechou? Valeu!